Olá, crianças! Que bom podermos estar aqui novamente. Deus nos presenteou com mais este dia de vida e nós lhe agradecemos por isso, vivendo e ajudando as pessoas com quem nós convivemos. E como essa mesma, com essa mesma gratidão por tudo que Deus tem feito para nós, eu quero convidar vocês aí em casa para um momento de oração. Obrigado, bondoso Deus, por mais este dia de vida. Agradecemos pelas pessoas que cuidam de nós. Agradecemos também por tudo que Tu nos dás para viver. Pedimos-te, Senhor, acompanha-nos neste encontro. Faz com que possamos aprender mais sobre o Teu amor e também sobre a Tua bondade. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. E como é bom saber que Deus é bom para Ti e bom para mim, e que Ele cuida de nós todos os dias. Por isso, quero convidar vocês a cantarmos uma linda canção. Vamos cantar? Para o dia ser assim, bom para Ti e bom para mim, eu aperto a sua mão com carinho e afeição, e depois de te olhar, um abraço vamos dar. Como é bom, crianças, saber que Deus é bom para nós, não é mesmo? Pois a cada dia Deus nos dá aquilo que precisamos e isso nos deixa felizes. O que deixa vocês felizes? Hum, pensem em algo ou algum motivo que deixou vocês felizes desde o nosso último encontro. Eu, por exemplo, sou feliz porque Deus me deu uma linda família, comida, também roupas para vestir, assim como muitas outras coisas. E hoje, crianças, vamos receber uma visita muito legal. Vamos receber a visita do nosso amiguinho Léo, isso mesmo. E ele vai nos contar uma história que encontramos aqui na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. Olá, crianças! Puxa, eu não sabia que eu era tão famoso assim. Vocês até já sabem o meu nome? Que legal! Bem, vou contar algo que me aconteceu. Eu trabalhava numa pequena cidade onde as pessoas plantavam uvas. Na época da colheita, nós ficávamos na praça e os donos dos pareirais vinham nos contratar para colher as uvas. Era sempre uma aflição, pois nem todo dia a gente era contratado. Nós recebíamos uma moeda de prata por dia de trabalho. Isso era o suficiente para viver bem um dia. Bem, um dia eu cheguei à praça bem cedo, mas descobri que o dono de uma plantação já tinha passado. Meus colegas, eles contaram que ele combinou de pagar o que era justo, ou seja, uma moeda de prata. Lá pelas nove horas, ele passou de novo. Levou mais alguns colegas meus. Mas eu ainda fiquei na praça. Vi meus colegas partirem felizes, pois estavam garantindo seu sustento naquele dia. O dono da vinha veio mais duas vezes, e nas duas vezes também não consegui um lugar. Já estava ficando aflito. Pensei na minha família, nos meus amigos, como daria comida para eles. Pensei até mesmo nos meus filhos pequenos. Estes passariam fome. Lá pelas cinco horas da tarde, o dono da vinha passou mais uma vez. E perguntou então para mim e alguns colegas que ainda estavam lá. Por que vocês não foram trabalhar? Porque ninguém nos contratou, respondemos nós. Então ele disse, venham trabalhar na minha vinha. Nós nos olhamos e ficamos felizes por poder trabalhar pelo menos um pouco naquele dia. O dono da vinha não falou nada de pagamento. Apenas nos convidou para ir com ele. Trabalhamos até às seis da tarde e fomos chamados para receber nosso pagamento. O dono que ficava, que cuidava das moedas do dono, o dono do pagamento da vinha, pediu que nós chegássemos mais perto dele. Aquele momento eu até achei estranho, mas fomos. E ficamos muito felizes quando cada um de nós recebeu uma moeda de prata. Que felicidade! Nosso sustento e o de nossa família estavam garantidos. Como aquele homem era um homem bondoso. Depois que nós saímos felizes, ouvimos alguns homens resmungando. Eram os trabalhadores desde as nove da manhã. É que eles também ganharam uma moeda de prata, assim como nós. Fiquei surpreso com as palavras do dono da vinha. Ele disse, Por que vocês estão resmungando? Não combinei uma moeda de prata pelo trabalho? Ou vocês estão com inveja porque fui bom com aqueles que não puderam trabalhar o dia todo? Quando ouvi estas palavras, fiquei pensando, Que bom seria se todas as pessoas pensassem como aquele homem. Certamente ninguém mais passaria fome e as pessoas seriam mais felizes. E aí, crianças, gostaram da história de hoje? Mas, falando um pouco mais sobre essa história que o nosso amigo Léo contou, o que vocês acham da atitude do dono da vinha? Será que ele estava correto em pagar uma moeda de prata para todos, até mesmo para aqueles que trabalharam menos? Vocês acham que todas as pessoas merecem comer bem e viver felizes com suas famílias? O que nós recebemos diariamente de Deus? Crianças, a história de hoje nos ensina que Deus quer todo mundo contente, pois Ele criou tudo de bom para a gente. Ele construiu um mundo arumado para nós, mas, por causa da nossa inveja, esse mundo já não está mais tão arrumadinho e assim ficou bagunçado. E sabemos que neste mundo qual vivemos e que nós deixamos bagunçado, tem gente morando em lugar bem apertado, tem gente vivendo brigado e tem quem nem sabe brincar, tem também quem só sabe mandar. Mas nós, como seguidores e seguidoras de Jesus, nós também podemos ajudar nas pequenas coisas para a vida aqui melhorar. E de mãos dadas, podemos fazer um mundo melhor. E para encerrar este momento de conversa com vocês, vamos cantar uma linda canção que fala sobre o nosso amor pelo nosso Deus. Vamos cantar? Música Toque o seu dedo no nariz, abaixando da cintura até os seus pés Se levantando devagar, comece a cantar e diga ao Senhor eu te amo Te amo, te amo, te amo Diga ao Senhor eu te amo Te amo, te amo Diga ao Senhor eu te amo Levante aos céus as suas mãos Olhe para a luz, olhe para a luz Olhe para a esquerda, olhe para a direita Olhe para a esquerda, olhe para a direita Olhe para a direita ou pisque os olhinhos Vire para cantar e diga ao Senhor eu te amo Te amo, te amo Diga ao Senhor eu te amo Te amo, te amo Diga ao Senhor eu te amo Nós queremos mais uma vez falar com nosso Deus através da oração Novamente convido a cruzar as nossas mãos e a fechar os olhos para falar com Jesus Bondoso Deus, nós te agradecemos porque tu nos dás a vida e porque tu amas todas as pessoas Ajuda-nos Senhor a entender a tua bondade E faz com que também nós lembremos todos os dias que tu queres ver todas as pessoas felizes Assim oramos Senhor em teu santo nome Amém Desejo a vocês crianças uma abençoada semana Sou a bênção do nosso bondoso Deus Tchau, tchau e até o próximo encontro Toque o seu dedo no nariz Abaixando da cintura Até os seus pés se levantando devagar Comece a cantar E diga ao Senhor eu te amo Levante aos céus as suas mãos Olhe para a esquerda Olhe para a esquerda Olhe para a direita Ou pisque os olhinhos Vire pra cantar e diga ao Senhor eu te amo Te amo, te amo Diga ao Senhor eu te amo Te amo, te amo Diga ao Senhor eu te amo Te amo